Olá pessoal, esse Coldly aqui de colocar celular, eu fabriquei ele, mas como eu estava trabalhando direto com ele, ele rebentou aqui a parte de cima, a parte da tampa aqui, acabou partindo. Eu vou colocar uma nova, fazer uma nova, vou costurar uma nova, uma nova tampinha aqui pro Coldly. Depois eu vou mostrar passo a passo pra vocês, como que foi esse trabalho, desde o corte, costura e finalização. Agora eu tô preparando aqui pra cortar, fazer o corte, tirei a medida aqui e já marquei a medida e vou cortar outra pecinha dessa aqui no couro. Vai caber certinho aqui, só que daí eu vou costurar bem, vou fazer uma costura bem aqui. Aqui pessoal, eu tô marcando aonde vai ser pra fazer a furação. A gente pega essa ferramenta e vai marcando os lugares aonde vai ser cada ponto. A gente tem que marcar com essa ferramenta pra ter o espaço certinho. pra não ficar uma furação, uma costura totalmente desigual. Furei e agora estou começando a costurar. Depois, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a costura. E aí pessoal, costura feita. A gente vê que é uma reforma, não é nada com acabamento perfeito, porque a gente já tá fazendo uma reforma no material. final. Mas aí dá pra ter uma noção de como foi feito, entendeu? Tem que fazer acabamento nos cantos, tem que fazer o retoque final, pintura, né? Mas aí é pra você ter uma noção do que a gente pode fazer com o couro. Aí pessoal, terminei o serviço. Não fiz um acabamento total. É só pra usar no serviço diário mesmo.